Agora um alerta, tá pessoal? Responsável pela morte de cerca de 300 mil brasileiros por ano, segundo a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, a morte súbita acomete pessoas de qualquer idade, inclusive jovens e adultos. Mesmo aqueles que, inclusive, mantém aí um estilo de vida saudável, também podem acabar sendo vítimas dessa fatalidade. E nós temos visto muitos desses casos acontecendo, principalmente com pessoas jovens. É por isso que a gente está aqui agora no estúdio com o cardiologista José Leitão para trazer mais informações sobre esse tema para você que está aí nos assistindo. Muito bom dia, doutor José Leitão. Bom dia. Mais uma vez aqui junto com a gente. Obrigada pela presença. Agradeço. Sempre. Vamos começar então explicando o que é a morte súbita. Exatamente. A principal causa de óbito no mundo e no Brasil também, como você explanou, é as doenças cardiovasculares. Lembrando que as doenças cardiovasculares não se resumem apenas a infarto ou AVC. A gente tem uma das principais causas no paciente jovem que é a miocardipatia hipertrófica. Existem dois fatores principais, que é o genético, ou seja, tem uma história familiar de morte súbita e teve diagnóstico da doença, e a miocardipatia hipertrófica adquirida, principalmente pelo uso de anabolizantes. Desde 2020, tem-se observado o aumento do número de mortes por doenças cardiovasculares em jovens, em especial pacientes acima de 20, 25 anos. Ou seja, todo cuidado é pouco. A gente precisa fazer o acompanhamento independente da idade. Tá. O senhor falou algo que me chamou bastante a atenção. Não é só o famoso, né, quando a gente fala assim, o infarto e nem o AVC, né, quando a gente fala de coração. Porque muita gente pensa somente nessas duas opções, né? Exatamente. Lembrando que a principal causa de óbito por doença cardiovascular continua, sim, sendo o infarto. Mas no paciente jovem, a principal causa é a arritmia maligna. A miocardipatia hipertrófica, ela pode levar ao infarto, sim. Mas a principal causa de óbito pela miocardipatia, normalmente, é alguma arritmia súbita. E aí pode ser durante a atividade física ou mesmo em repouso. Doutor José Leandro, então tem como prevenir? Ou então tem o como descobrir que algo ali não está totalmente certo com o meu coração? Com certeza. A gente sempre diz que desde a vida fetal a gente precisa fazer acompanhamento. O ecocardiograma fetal entra a vigésima, primeira e vigésima, oitava semana de gestação. Se já tem um histórico na família de morte súbita, principalmente um paciente jovem, um parente de primeiro grau, ou pai, mãe ou irmão, é importantíssimo fazer um eletrocardiograma, um ecocardiograma, quem sabe até se tiver indicação, um router. São exames simples, onde a gente consegue ter um diagnóstico preciso e já iniciar o tratamento. Até mesmo orientar não só a respeito de medicações, mas também do estilo de vida. O paciente que tem meiocardipatia hipertrófica, ele não pode fazer uma atividade física extenuante, por exemplo. A meiocardipatia hipertrófica, só para complementar, é um aumento da musculatura do coração. E o aumento da musculatura do coração significa fibrose. E essa fibrose leva às arritmias, leva ao infarto e pode levar, infelizmente, à morte súbita. Olha só, viu, gente? E aí também outro fato que me chamou bastante a atenção, né? Jovens, atividade física e uso de anabolizantes. A gente está vendo muito, um crescimento bastante exacerbado desse uso de anabolizantes, né? É principalmente por conta dos jovens, né? Exatamente. Antigamente, vi esse uso de anabolizantes em atleta e alta performance. A gente sabe que o uso de anabolizantes, ele melhora muito o rendimento. Você pode ter um ganho de massa muscular, coisa de 4, 5 quilos em apenas um mês. Mas, infelizmente, o pessoal tem utilizado de forma indiscriminada, sem acompanhamento médico nenhum e para fim estético, que é mais perigoso ainda. Ou seja, não tem nem a necessidade de fazer desse tipo de medicação e acaba utilizando, arriscando a sua vida simplesmente pela busca de uma beleza que pode levar até a morte. Pois é, e outra coisa também que me chama muito a atenção é que são jovens, jovens mesmo. A gente está vendo, inclusive, adolescentes entrando nessa de buscar cada vez mais esse corpo bonito e acabar fazendo uso dessas substâncias de forma totalmente indiscriminada. Com certeza. E o que mais me preocupa, porque para fazer uso de anabolizantes, na maioria das vezes, você precisa de uma receita médica. E, infelizmente, alguns médicos despreparados têm orientado esse tipo de medicação, têm prescrito doses cavalares, doses altíssimas, 5 até mesmo 10 vezes acima daquilo que é permitido. É muito perigoso utilizar e manipular esse tipo de medicação. Lembrando que o CFM proibiu a utilização de anabolizantes, de esteroides para fins estéticos. Não trouxe nenhum benefício, pelo contrário, aumentou sim o risco de morte em pacientes jovens. E, doutor, assim, preciso ficar atento a algum alerta, algum sinal, algum sintoma? Com certeza. Normalmente, as doenças cardiovasculares, elas são assintomáticas. E, infelizmente, na maioria das vezes, quando tem algum sintoma, já é lesão de algum órgão importante, como o coração e o cérebro, por exemplo. Então, se você sente palpitações, se você sente muita tontura, se sua pressão anda subindo muito e tem uma dor na região da nuca, dor no peito, mesmo paciente jovem, ele pode ter um infarto, até por anomalia coronariana, que é raro, mas pode acontecer. A gente já até operou alguns casos aqui em Alagoas. Então, todo cuidado é pouco. Se tem algum sintoma, como eu falei anteriormente, procurar um médico, procurar um cardiologista para investigar, ou até mesmo descartar. E tem fator de risco, doutor? O fator genético, como a gente falou, é importantíssimo. Se tem história familiar, no 41º grau, a fase é o acompanhamento, desde cedo. Obesidade, estilo de vida, no caso, a respeito da alimentação, que eu digo sempre, que é 70% da nossa saúde está relacionada àquilo que a gente come. Então, mudar os hábitos para que a gente revelheça com saúde. Tirando, não, assim, um pouquinho desses jovens, hoje, quando a gente fala de morte súbita, também acomete a um outro grupo de pessoas que é importante que talvez fique mais alerta, fique mais atento? Eu gosto sempre de frisar, principalmente mulheres jovens, com uso de anticoncepcional oral. É uma excelente medicação, muito segura, mas, antes de fazer uso desse tipo de medicação, procurar um ginecologista para ter um acompanhamento. E saber o tipo específico de anticoncepcional oral, ou até mesmo injetável, se aquela paciente pode ou não. Porque, muitas vezes, por exemplo, essa paciente tem alguma trombofilia e a gente sabe que o uso do anticoncepcional oral, a depender do tipo, aumenta o risco de embolia, aumentando, assim, o risco de morte por embolia pulmonar. Então, ter um estilo de vida saudável, buscar sempre estar ali no médico, fazendo todos os exames, isso pode acabar ajudando, né, doutor, de alguma forma? Com certeza. Tudo que a gente for fazer, a gente tem que ter alguma orientação, quer seja alimentação, quer seja atividade física. Então, todo cuidado é pouco. Nenhuma medicação é isenta de algum efeito colateral. Então, a gente precisa, antes de iniciar qualquer medicamento ou qualquer tratamento, procurar um profissional que você confie, um profissional que entenda da sua doença ou que faça seu acompanhamento. E, doutor, se eu presenciar, infelizmente, alguém, né, passando por um episódio, talvez aí que eu imagine que seja de morte súbita, o que é que eu tenho que fazer? Faço alguma coisa ou é tão rápido que, infelizmente, não tenho o que fazer? É interessante isso. Nos Estados Unidos, as crianças já são treinadas. Aqui no Brasil, alguns colégios também, mas, infelizmente, isso é minoria. Tem um trabalho muito bonito da Casa do Coraçãozinho, com o professor Claudio Soriano, que ele já realiza esse tipo de treinamento, primeiro atendimento. Então, o principal, chamar o Corpo de Bombeiros ou o SAMU, de preferência o SAMU, e já iniciar as manobras de reanimação. É interessante, importantíssimo já ter esse treinamento, porque a gente sabe que a cada minuto, não só a mortalidade aumenta, mas, principalmente, as sequelas. Porque, também, não adianta eu salvar aquela vida e aquele paciente sofrer as sequelas graves e passar o resto da vida tomada. Então, a cada segundo, na verdade, perdido... Conta, né? Conta. Cada segundo conta. Exatamente. Então, se você, né, assim, não conseguir ajudar, é buscar ajuda ou pedir socorro o quanto antes, né? Exatamente. Que vai fazer total a diferença. Qual que é a grande mensagem que pode ficar quando a gente fala de morte súbita e de jovens, principalmente, agora que a gente está vivendo muito, esse uso exacerbado e indiscriminado de anabolizantes? Dois fatores principais. Primeiro, mudar os hábitos. Se você é tabagista, parar de fumar, mesmo o vape, que é o cigarro eletrônico, aumenta também o risco cardiovascular. A questão da alimentação, como eu disse, 70% da nossa saúde está relacionada com aquilo que a gente ingere e praticar atividade física de forma adequada. Segundo fator, antes de iniciar qualquer atividade física ou qualquer tratamento, procurar um profissional, um profissional que possa lhe acompanhar, um profissional que você confie, para que você tenha um melhor acompanhamento e um melhor tratamento. Aproveitando que você citou sobre essa questão do cigarro eletrônico, também, eu vou focar mais uma vez, jovens, eles estão usando muito, né, doutor? Com certeza. E parece que é um grande perigo, porque, pelo que eu leio, a gente não sabe o que é que tem nesse substância, né? Não existe regulamentação. Essa importação é de forma ilegal através do Paraguai, na maioria das vezes. Só para você ter ideia, tem cigarro eletrônico, que a concentração de nicotina é 50 vezes maior do que o cigarro convencional. Caramba! Aquele óleo, porque é um óleo que é aquecido, superaquecido, que leva à formação daquela fumaça, ele, no pulmão, causa sequelas mais graves até do que o cigarro convencional. Existem trabalhos desde 2016, 2017, de jovens que foram a óbito por lesões pulmonares graves. E foram jovens que começaram a usar durante um a dois anos apenas. Então, o uso do cigarro eletrônico, ele é proibido no Brasil, ou seja, é ilegal, não há regulamentação e você nem sabe o que está fumando, digamos assim. Então, é gravíssimo. Infelizmente, não existe algum regulador, uma fiscalização adequada, você consegue ter o acesso muito fácil. Isso é muito perigoso, até porque ele exala um cheiro que é um cheiro agradável até na maioria das vezes. É isso que eu ia falar, é um cheiro bom, né? A gente jamais consegue ligar que o cigarro eletrônico, pelo cheiro, ele possa fazer tão mal para a gente. Lembrando que o cigarro eletrônico, ele foi, digamos assim, inventado para ajudar os tabagistas a pararem de fumar. Isso é interessante. Porque a concentração de nicotina, teoricamente, seria mais baixa. Sim. E aí, você conseguia desmamar o cigarro convencional e assim parar de fumar. Só que, como a gente falou, se não há regulamentação, infelizmente, acaba se perdendo total sentido. E pelo contrário, hoje, sabe-se que ele causa lesões mais graves que o cigarro convencional. Olha só, então, cigarro eletrônico, tá, gente? Cigarro tradicional, bebida alcoólica em excesso. E é claro, também, a gente não pode deixar de falar dessa questão do uso dos anabolizantes de forma indiscriminada. Cuidado, tá, se você é jovem, se você tem feito o uso desse combo, porque pode ser um combo extremamente prejudicial e fatal, né? Infelizmente, né, doutor? Com certeza. É realmente um alerta que a gente precisa deixar para você que está aí nos acompanhando. Contato às redes sociais, por favor, fique à vontade. Agradeço o programa DR José Leitão e trabalho no Hospital do Coração de Alagoas. Qualquer coisa, estaremos lá à disposição. Muito bem, obrigada, doutor José Leitão. Muito obrigado. Mais uma vez, sempre bom demais tê-lo aqui a uma aula. Todas as vezes que ele vem e a gente sempre fica com o alerta ligado, né? Para a gente cuidar do nosso coração, para a gente cuidar a gente sempre, da nossa saúde. Então, busque um médico, busque um cardiologista. Tenha sempre esse acompanhamento regular, é muito importante. Obrigada mais uma vez, tá? Obrigada. Bom dia, obrigada. E olha só, você que está aqui ligado com a gente, vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco nós estamos de volta. Não sai daí. Música 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 Música